Destacou-se como melhor aluno da sua formação e foi contratado para capacitar alunos ouvintes. A surdez nunca foi um problema, nem para si, nem para seus estudantes. Acompanhe a comovente história de Joaquim Chicava. Saiba por que algumas doenças resistem a antibióticos. Conheça as doenças típicas da era digital e suas respectivas causas. Olá, está na companhia do programa da TV Surdo e estaremos juntos nos próximos 30 minutos. Quando falamos de superação e exemplos de vida, falamos de pessoas como Joaquim Chicava. Ele é um jovem surdo que apostou na educação para o alto emprego. Começou por ser aluno e é hoje professor assistente do curso de Ceralharia. Na peça a seguir, veja essa linda história que nos chega a partir da cidade da Beira. Mais de 300 pessoas com deficiência foram formadas em cursos personalizantes pela Young Africa Beira. Joaquim Chicava é um exemplo destes formados. Hoje, ele faz trabalhos de ceralharia na comunidade, além de ser monitor deste curso na instituição que o formou. Tiveram um novo grupo de estudantes. Promovendo a minha pessoa, mas era antes de eu estar graduado. Os formados de Escava dizem que conseguem perceber o que ele explica, mesmo usando uma língua diferente. Os princípios têm sido complicados, mas andar por tempo tem sido fácil, porque ele nos falsa dita através dos gestos. Como ele, ele fala um bocado, né? E aí, dia a dia, você acaba aprendendo. Sabemos como nos entender da coisa que ele explica e coisa que ele vai nos dizer. Ele fala com giz, às vezes, quando nós estamos a precisar de algumas coisas. Ele fala uma coisa certa, uma coisa errada. Andai ele fala, isso aqui está errado, essa coisa está certa. Nós conseguimos adquirir que é uma coisa, isso está errado, essas coisas dão certo. Rita Joaquim, oficial do programa da Yang África, conta como foi possível incluir pessoas com deficiência nas formações. Formamos perto de 300 pessoas em quase todas as deficiências. Para tal formação, tivemos que reabilitar, fazer algumas reabilitações no nosso centro, para tornar o centro inclusivo. Dentre estas transformações, foi a formação dos formadores em língua de sinais, em braile. Tivemos que adequar também algumas infraestruturas do nosso centro, para que seja realmente inclusivo. Pusemos algumas rampas de acesso para os estudantes. Depois da capacitação, os formados são incentivados a trabalhar de forma independente. Depois da formação, nós temos dado um kit para os estudantes, em coordenação com a Lightford World. A Lightford World tem uma parceria entre a Yang África e a Lightford World, onde fazemos 50-50. A Yang África dá uma parte e a Lightford World dá a outra parte, para o estudante iniciar o seu próprio negócio. Em 2018, a Lightford World e a Yang África receberam em Áustria um prêmio de reconhecimento pelo trabalho que desenvolve na área de educação inclusiva. Estas duas instituições trabalham com financiamento da União Europeia. Sabias que a automedicação faz com que a sua doença não cure? Na peça a seguir, saiba como a resistência a antibióticos acontece no seu corpo. A resistência a antibióticos é a capacidade de um micróbio ou bactéria resistir aos efeitos da medicação utilizada para tratá-los. Quitéria tem 30 anos de idade. Foi diagnosticada com tuberculose em 2010. Há cinco anos, o seu organismo desenvolveu resistência a antibióticos usados para tratar a tuberculose. Internada há cinco meses no Hospital Geral da Machava, conta como tudo começou. Eu fui a 1º de maio, fui fazer consulta. Lá, então, foi através de um raio-x, que o sentimento tem que tomar uma comprometida de tuberculose. Aparentemente, eu estava a melhorar, eu estava bem. Comecei de novo a sentir mal. Voltei ao hospital, aguzou de novo a tuberculose. Fiz o primeiro tratamento. Primeiro tratamento fiz na Plana Caneço. O segundo também foi na Plana Caneço. O terceiro, já por vergonha, né? Eu disse, não, deixa lá ir para o 1º de maio. Fui para o 1º de maio, fiz lá o terceiro. De novo, o quarto. Acho que fiz lá também. De lá também voltei de novo para a Plana Caneço. Até que ela enfermeou a Palmeira. E se é equiter, toda tuberculose não passa, por quê? Eu ficava envergonhada. Eu disse, aí, está a ver? Pensava que eu não tomava medicação. Até pessoas diziam, ah, você deve ter comprimido. O organismo desenvolve resistência aos antibióticos quando consumimos medicamentos sem prescrição médica, não tomamos os antibióticos na hora recomendada pelo médico, não terminamos a medicação, e ingerimos bebidas alcoólicas durante a medicação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a resistência a antibióticos causa a morte de 700 mil pessoas por ano em todo o mundo. Em Moçambique, esta anomalia é frequente em doenças como tuberculose, malária, HIV, SIDA, infecções pulmonares agudas e diarreias. Fica, então, a chamada de atenção para não administrar medicação sem prescrição médica. Mais de 50% da população moçambicana não tem acesso a água potável, mesmo vivendo em zonas próximas aos rios e mar. Para garantir o acesso ao precioso líquido, jovem cria uma máquina que transforma a água turva e salgada em potável. 51% da população moçambicana, o que corresponde a 14 milhões 280 mil pessoas, não tem acesso a água potável, de acordo com dados fornecidos pela Unicef. Foi neste âmbito que Paulo Macedo, estudante de Engenharia Mecânica, idealizou e criou a máquina transformadora. E foi com o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, percebendo as necessidades existentes tanto nesses grandes projetos como também a falta de água e de energia que existe em muitas aldeias por Moçambique fora, que idealizei e concretizei este projeto. A máquina tem a capacidade de transformar qualquer tipo de água em água potável. A mesma transforma no mínimo 1.200 litros de água por dia, o que corresponde a 240 grafas de água de 5 litros. Tem também a capacidade de iluminação e refrigeração de até 100 litros de água por hora. Se a água for água muito má, ou seja, imagina-se, água muito salgada, água do mar, ou águas negras que tenham muitos detritos, ou outro tipo qualquer de água, se tiver muita sujidade, essa é a quantidade mínima que ela produz num dia. Se o grau de empresas que a água tem, se não for muito elevado, ela consegue atingir uma produção de 10 mil litros de água por dia. A máquina é de fácil manuseio e pode ser montada em meia hora e alocada próximo aos rios, mares, empresas e casas. A máquina foi feita em Moçambique. Foi preciso um ano para sua idealização e construção. Macedo está a apresentar a máquina às empresas, governos e às pessoas interessadas. Este equipamento está agora a ser apresentado a inúmeras instituições e entidades para que conheçam a sua existência e acredito que vai ser um sucesso a sua implementação não só cá em Moçambique, como também fora, noutros países com o mesmo problema. Veja no próximo bloco quais e como se contraem doenças típicas na era digital. Vamos a uma breve pausa. Estamos de volta ao programa da TV Surdo. Na primeira parte, reportámos algumas causas frequentes da resistência antibiótica. Falamos também de um jovem surdo que se destacou numa formação e hoje capacita jovens ouvintes. Trouxemos ainda a inovação de um jovem empreendedor. Ele inventou uma máquina que transforma a água turva em potável. Hoje em dia é quase impossível viver sem tecnologia. O mundo digital simplifica a nossa vida. Auxilia nos estudos, aproxima pessoas. São vários os benefícios da tecnologia, mas com eles vêm algumas doenças. Acompanhe a seguir as doenças da era digital. As pessoas em todo o mundo estão cada vez mais dependentes do universo digital. As vantagens de um smartphone, por exemplo, vão muito além de uma câmera de alta resolução. Dão ampla acessibilidade às redes sociais, pesquisas online, visualização de filmes, programas de TV, músicas, transações financeiras e diversas outras possibilidades sem sair de casa. Apesar de todas estas vantagens, nos últimos anos vêm surgindo doenças e transtornos psicológicos ligados ao uso de tecnologias como smartphones, que com o seu surgimento veio também o vício por tirar fotos. Você é uma daquelas pessoas que tira selfies a todo momento? Uau! O tempo todo! Quantas selfies tira por dia? A meia-te, vinte. Pode ser. Cinco, seis selfies. Gostas todas. A minha ideia é umas vinte selfies. Eu acho que eu tiro umas dez por aí. Uma a duas. Duas no máximo. Depende. Eu, no meu celular, tenho Snapchat, tenho Instagram e tenho câmera normal do meu telefone. Então, em cada sítio, eu faço cinco, cinco, cinco. Então, saiba que pode estar com um transtorno chamado self-heat, que é o vício por selfies. Pesquisadores ingleses e indianos chegaram a esta conclusão depois de estudar um grupo de 400 voluntários. O objetivo era registrar os hábitos dessas pessoas e saber até que ponto as selfies ameaçam a saúde. Os especialistas avançam que é preciso procurar tratamento quando o problema atinge três níveis. O primeiro nível foi chamado de borderline, ou no limite. Nessa categoria, está quem tira três selfies por dia, mas não chega a publicar nenhuma. O segundo nível é chamado de agudo. A pessoa tira três selfies, ou mais, e publica parte delas nas redes sociais. E o terceiro e último nível é o crónico. Está quem faz mais de seis selfies por dia e posta todas nas redes sociais. Mas, afinal, o que leva as pessoas a desenvolverem-se desejo incontrolável pelas selfies? Segundo o psicólogo, o vício por selfies pode trazer várias consequências. As pessoas, fugir sempre dos contatos com as pessoas, porque tem que estar naquelas profissões. Ou procurar lugares e espaços para fazer sempre fotografias. Portanto, leva-lhe a uma situação de não poder fazer mais coisas na sua vida. Apenas concentrar-se em tirar fotografias. Segundo os especialistas, a dose certa é tirar e publicar no máximo uma foto por dia. Mais do que isso, é sinal de que seu amor pela própria imagem é exagerado. Para os amantes dos celulares e das conversas sem fim do WhatsApp, existe uma nova preocupação por parte dos profissionais de saúde em coluna vertebral. É o text neck, ou síndrome do pescoço de testo. Já ouviu falar de text neck? Text neck? Não. É a primeira vez que ouço falar. Ficar com a cabeça abaixada durante muito tempo enquanto usa o celular pode trazer problemas graves à saúde. Comecei a sentir dores de cabeça e sem perceber realmente qual era o motivo que fazia com que eu sentisse aquela dor. Mas fui descobrindo que realmente era por causa de usar o telefone, deitado e com o pescoço dobrado. A cabeça humana e o pescoço pesam em torno de 6 kg na posição neutra, ou 0 graus de angulação. Quando a cabeça é fletida para a frente, as cargas de força transmitidas à coluna cervical aumentam de forma sensível. Flexionada em 15 graus, o peso dobra para 12 kg. Em 30 graus, 18 kg. E com a cabeça inclinada à frente em 60 graus, posição em que habitualmente usamos o celular, a força pode chegar a 27 kg. Consegue imaginar carregar 5 sacos de arroz de 5 kg e um pouco mais durante várias horas? Para além do elevado peso sobre o pescoço, a má postura no uso do celular pode trazer várias doenças. Este síndrome, se não for devidamente tratado, devidamente cuidado, ele vai nos criar problemas que vão prevalecer por muito tempo. É o caso da artritis, vai nos criar danos nos nervos e nos músculos, vai nos ter problemas com hérnias. Mas há orientações gerais. O fisioterapeuta alerta que quando observadas, é possível usar o celular sem correr tantos riscos. Massagens específicas, feitas por terapeutas específicos nesta área e acompanhadas de um exercício físico devidamente planeado e identificado para que a pessoa faça. Desta maneira, a pessoa continua com esta postura porque é inevitável, mas associada a estas práticas vai diminuir aquilo que seria o desgaste dos músculos, os ossos que estão movidos nesta doença. Desde a metade dos anos 90, o uso dos aparelhos eletrônicos tem aumentado cada vez mais. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, já são mais de 7 bilhões de aparelhos celulares em todo o mundo. Qual é o seu sentimento quando descobre que não tem o seu celular nas mãos ou está muito distante dele? O coração bate muito. É como se estivesse a faltar alguma coisa. É como se estivesse perdido o meu mundo. Fico like, what? Nem sei explicar. Mas não é nada boa. É desespero porque perco chamadas de informação. Que complicado. Fico muito preocupado. Pois é, este sentimento de desespero tem um nome e se chama nomofobia. O termo vem do inglês nomo ou nomobile, que significa sem celular. O termo tornou-se popular na Inglaterra depois de uma pesquisa feita com mil britânicos pela OnePol para a empresa de segurança Secure Envoy, onde 66% das pessoas revelaram ser dependentes do celular. O telefone é como se fosse o refúgio para eu não conseguir gerir aquela crise que eu não estou a conseguir vencer. Então o telefone dá-me uma sensação de prazer, uma sensação de satisfação. Mas é aparente. Só que de tanto prolongar-se o problema, então eu fico dependente, viciado do telefone. O distúrbio pode ter efeitos negativos na vida das pessoas. E é mais intenso nos usuários compulsivos de dispositivos móveis. Tura de cabeça, falta de concentração, problemas até intestinais. Começa a desenvolver doenças que nem sequer existem. Depois a mais grave, sem menosprezar as outras, portanto a ansiedade, o stress, mas a mais grave seria a depressão. O psicólogo alerta para casos de dependência precoce do celular. No passado, quando a criança até chorasse, ou dávamos a chupeta, ou dávamos aquele colo, cantávamos, não sei quantos. Infelizmente, alguns pais hoje, quando a criança chora, dão o telefone. E passado algum tempo, a criança já não consegue ficar sem o telefone. Você pode dar um brinquedo, as crianças agora já não aceitam o brinquedo de telefone. Querem o telefone mesmo. E não aceitam as famosas bombinhas. Querem exatamente aquele telefone que tem aquelas imagens e tudo. E a criança começa a ganhar o vício do telefone, na verdade. Aliado à dependência ao celular, está o síndrome de toque ou vibração fantasma. A sensação de pensar ou sentir que o celular está a tocar ou vibrar, enquanto na verdade, não está. Quando está no bolso, sinto que entraram mensagens, enquanto não. Estar a tocar o tempo todo. Sinto isso quase sempre. A sensação de estar a vibrar. Já. Um estudo da Nokia constatou que um usuário médio de celular verifica suas mensagens a cada 6,5 minutos durante o dia. Ou melhor, 150 vezes enquanto está acordado. Uma obsessão que eu tenho pelo telefone, pelo toque do telefone. E depois vão aparecendo comportamentos compulsivos. De vez em quando vou perguntar, vou ver no telefone, sabe bom? Vou, quer dizer, manda alguém, vai lá ver se o telefone tocou. São comportamentos compulsivos ligados com esses transtornos de ansiedade. Qual é o meio que usas quando queres te informar sobre um assunto ou tirar dúvidas sobre uma informação? Google. É, Google. Na Google. A internet é Google. Você pode estar com síndrome do efeito Google. Já ouviu-vos falar de efeito Google? Efeito Google? Não. Não, mas essa palavra não é estranha. Em Moçambique, 4.543.284 pessoas, o correspondente a 17,5% da população moçambicana, usa a internet. Com este recurso sempre à mão, o cérebro humano deixa de se preocupar com o armazenamento de informações para confiar em banco de dados digital. Por que nós perdemos tempo a memorizar números se o telefone já tem? É só ir ali aos contactos, quero o nome da pessoa e ligou e já está. Veio criando em nós alguma preguiça mental. Os efeitos deste comportamento já podem ser sentidos na educação. Já não existe, nos alunos, esta necessidade de crítica, de análise, de obcegação e de reflexão. Tudo o que encontrou está lá, está bonito, que é o famoso copo básico. O ecólogo avança que existem formas de exercitar o cérebro e evitar o efeito Google. Então, são pequenos exercícios de memorização que podem nos levar a esta situação. E se nós queremos usar o Google para a busca de informação, também vale a pena nós procurarmos formas de, há um texto que nós temos, exercitar nem que grave um parágrafo e passar algum tempo de reproduzir, e a memória vai estar sempre em atualidade. Ainda não existem casos registados das doenças da era digital em Moçambique. Mas o psicólogo avança que já recebe pacientes com algumas dessas doenças e transtornos. Não há nenhum hospital que pode dar números de quantos pacientes já apareceram, ok? Mas que um e outro caso, um e outro psicólogo, pelo menos em cada três meses, apontar um pedido de intervenção nesse tipo de assunto. No terceiro bloco, veja como a Young Africa Beta ajuda jovens com deficiência a criarem autoemprego. Vamos a mais um curtíssimo intervalo. Estamos na terceira e última parte do programa mais inclusivo do país. No bloco anterior, reportamos as doenças típicas da era digital e as suas causas. Agora, vamos à rubrica Mais Vida. Light for Gold trabalha em Moçambique há 15 anos e no mundo há 30 anos. Em Moçambique, trabalha em vários projetos em promo da pessoa com deficiência. Hoje, nesta edição do Mais Vida, vamos falar com Leo Vigildo Pinchem, que ele é oficial do programa desta organização. Muito obrigado, Leo Vigildo, por estarmos, para melhor perceber a questão da pessoa com deficiência a nível de Moçambique. E conta-nos um pouco como é que tem que trabalhar com a pessoa com deficiência e ponderar esta camada social no país. Em Moçambique, nós temos apoiado as organizações da sociedade civil para promover os direitos das pessoas com deficiência. Temos, por exemplo, projetos na área de reabilitação baseada na comunidade, onde os projetos na área de reabilitação baseada na comunidade baseamos-nos em cinco pilares ou cinco componentes do RBC, que é a componente de saúde, onde apoiamos na reabilitação física das pessoas com deficiência, apoiamos para questões de prevenção da deficiência, apoiamos as pessoas a darem os seus primeiros passos depois de algum acidente, depois de uma AVC, depois de qualquer outra situação que aconteça na vida das pessoas. Temos também a componente de educação, onde promovemos a educação inclusiva para as pessoas com deficiência, promovendo abordagens inclusivas, onde capacitamos os professores, a conhecerem línguas de sinais, professores a lidarem com crianças com deficiência nas salas de aulas, numa abordagem inclusiva. Também apoiamos na área social, onde as pessoas com deficiência promovemos a sensibilização para que as pessoas com deficiência não sejam marginalizadas nem estigmatizadas. E empoderamos as pessoas com deficiência criando grupos de autoajuda, grupos de STIC, por exemplo, para que elas possam se encontrar, possam discutir os seus problemas e trazerem isso à sociedade e que possam serem enquadradas. Aqui falou também a questão da saúde, se a Life of the Old trabalha na saúde ocular. Podia explicar um pouco? Na área de saúde ocular, apoiamos o departamento de saúde ocular, onde apoiamos o Ministério também de Saúde a nível nacional. Falando especificamente do Hospital Central, temos apoiado em medicamentos, equipamentos, a formação de técnicos de oftalmologia, para que possam providenciar serviços oftalmológicos de qualidade. Para além disso, apoiamos as campanhas de cirurgia de catarata, glaucoma, tracomatriquias, a nível das comunidades e a nível do Hospital Central. No desporto, recordar que Moçambique participou nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, também a Life of the Old, apoiou a ida de uma equipa, por exemplo, da Edmilson Governo, que ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio. E, neste momento, está também a apoiar a Associação Provincial Desporto para Pessoas com Deficiência de Sofala e do Chimoio. O desporto é uma forma de inserção social das pessoas com deficiência. É um desporto de lazer, é um desporto em que as pessoas com deficiência se sentem valorizadas, é um momento em que as pessoas com deficiência têm mostrado as suas habilidades. Para o caso da Associação Desportiva para Pessoas com Deficiência de Sofala em Manica, temos apoiado com equipamento, como disse, equipamento desportivo, apoiamos também em questões de materiais, como bolas. Para além disso, trazemos também abordagens para um desporto adaptado para pessoas com deficiência. E trazemos também uma certa peritagem dos nossos consultores externos que trazem diversas modalidades, diversas formas para que a pessoa com deficiência não apenas olhe num certo desporto, mas sim outro tipo. E, por exemplo, a Associação Desportiva para Pessoas com Deficiência de Manica eles treinam mais na perspectiva de desporto. Eu sei que também há uma parceria entre a Young Africa e a Life of Gold para capacitar pessoas com deficiência e depois também dar um kit que começa a fazer um autonegócio. Talvez puder explicar um pouco como é que é feita a formação das pessoas com deficiência e como é que as pessoas com deficiência podem se beneficiar. Quem talvez neste momento pode nos acompanhar, que está neste momento no Zona Centro, por exemplo. Os jovens com deficiência podem desenvolver vários negócios. E uma maneira de desenvolver negócios é preciso que tenham habilidades. E essas habilidades devem se adquirir no Instituto de Formação. A Life of Gold, com fundos da União Europeia, identifica jovens através dos programas de RBC. E esses jovens são referenciados com os programas de RBC para a formação profissional. E Life of Gold providencia bolsas para todos os jovens que frequentam a formação profissional nesta parceria que a Life of Gold criou com a Young Africa. Porque a Life of Gold não tem essa peritagem, essa perícia. Então, confia a Young Africa nessa parceria para formar os jovens. Depois dos jovens serem formados, como nós sabemos, há essa crise que abalou o nosso país. E temos a situação onde muitas empresas fecharam devido à crise. Os jovens com deficiência têm encontrado barreiras de acesso ao emprego. E nessa barreira de acesso ao emprego, a Life of Gold, com a HP, refletiu e, mesmo com o envolvimento, com a assistência técnica da Young Africa, refletiu a possibilidade de oferecer um kit para o jovem iniciar o seu próprio autoemprego e livrar-se da situação da dependência. As últimas considerações, mesmo para finalizarmos nesta conversa? A Life of Gold tem apoiado, em parceria com o governo, o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, a inclusão das pessoas com deficiência em todas as esferas da vida, com o Ministério de Saúde na prevenção da cegueira e no tratamento das pessoas com qualquer infecção ocular. E na área da deficiência, na área da inclusão, na área de direitos humanos, contamos com este apoio financeiro da cooperação austríaca para o desenvolvimento e muito obrigado. Juntos fizemos a diferença, valorizando a pessoa com deficiência. Para hoje é tudo, pela vasta equipa que tornou possível esta edição de Mais Vida, nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Na aula de língua de sinais de hoje, aprenda a saudar as pessoas. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Saiba como saudar alguém. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Boa noite! Pode dizer sozinho? Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Boa noite! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Não se esqueça de exercitar aí em casa. E assim fizemos o programa da TV Surdo de hoje. Continue a acompanhar as nossas matérias no Facebook e no Youtube. Estaremos juntos daqui a sete dias. Fique bem!